E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra. A dica é sobre como você ativar e usar o botão interativo com atalhos aí do celular. Muitas pessoas nem sabem que essa função está disponível, ela fica um pouco escondida. E é assim, olha o que nós vamos fazer. Vou clicar para cima, vou agora na parte de configurações do celular. Clico aqui, config nas configurações. Aqui em configurações, na parte de config, eu vou descer até a parte de acessibilidade. Eu venho aqui, vou descendo, descendo até acessibilidade. São várias opções que temos e vamos aqui em acessibilidade. Acessibilidade, outras opções já aparecem e ficam aqui disponíveis. Você vai agora em interação e habilidade manual e pode clicar em cima. Depois que você clicou, outras opções vão aparecer. São várias opções que você tem aqui disponíveis. Você tem o menu de assistente, onde ele diz que exibe o menu de botões de fácil acesso que permite que você substitua técnicas físicas, gestos e outras interações comuns. Vamos clicar em cima. Ele vai aparecer esse menu aqui. Nesse menu, nós já podemos agora escolher várias características. Antes de continuar, cheque se você já está inscrito no nosso canal. Muitas pessoas acabam assistindo nossos vídeos e não estão inscritas. E acabam até esquecendo de se inscrever. Então já se inscreva para não esquecer. A sua inscrição ajuda muito o projeto do canal a continuar firme e forte aqui, trazendo todos os dias vídeos interessantes para você aprender muito. Vamos agora aqui verificar o que nós temos. Selecionar itens. Olha o tanto de itens que você tem disponíveis. De repente, tem um que você não quer. Tem um que você não quer, você pode tirar ele clicando na opção menos. Controle de tela. Tirei. Mas eu quero essa opção de rotação de tela e o de brilho. Cliquei no mais e ele sobe. E aí agora eu posso clicar lá atrás e continuar a configuração. Selecionar aplicativos para exibir. Todos os aplicativos. Quando você usar o aplicativo, selecionado o menu auxiliar exibirá opções de contexto. Posso ativar esses aplicativos. Deixo aqui ativados. E temos aqui essa parte que eu acho bem interessante. O tamanho do assistente, do menu do assistente. A transparência e exibir o ícone como borda. Olha como funciona. Eu vou ativar. Quando eu ativar, eu tenho que clicar em permitir. Então permitir. Ele já ativou o ícone aqui. Eu clico. Ele mostra várias opções disponíveis. Beleza? Se eu venho aqui no tamanho, ele fica pequeno ou grande ou média. A transparência, mesma coisa. Sem nenhuma transparência. Está bem mostrando muito ele aqui. E quando eu vou aqui, na opção mais, quase sumiu ele e ficou uma transparência. Gosto de deixar no meio. E exibir como borda, ele cria uma bordinha. Fica uma bordinha diferente. Ou ele fica dessa forma. Eu gostei desse quadradinho. Ele não me atrapalha. Então eu vou deixar dessa forma e posso sair. E olha que interessante que é essa função. A função está disponível ali. Clico em cima. Posso usar agora as opções. Acessar o menu de volume. Posso clicar aqui em cima. Captura de tela. Já capturou. Olha que interessante. Que bacana essa função. Clico aqui em cima de novo. Vou para o lado. Painel de notificações. Juntar os dedos na tela. Menu desligar. Brilho. Posso configurar o brilho. Todas essas opções ficam disponíveis e fáceis de serem acessadas aqui. Beleza. Posso clicar para trás aqui. E olha o que nós temos ainda. Depois que você ativou essa opção aqui. Ativou essa opção. Você vai sempre acessar por aqui. Ou você fica aqui navegando entre as opções. Consigo até mesmo ir para a opção de início. Estou lá em uma outra tela. Clico aqui. Vou em início. Ele leva para a tela de início. De uma forma simples. Fácil e rápida. Fica esse menuzinho. Se você quiser deixar uma borda. Ele fica até menorzinho ainda. Você pode testar. Aqui na parte de cima do vídeo você vai ver uma playlist interessante. Com outras dicas. Truques. Funções e recursos desse smartphone que você não pode perder. Assim também como um vídeo já para você já assistir em seguida. Maratonar o nosso conteúdo. E continuar aprendendo. Gostou do vídeo? Deixa um like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.